Vamos falar do balanço final do Festival da Pesca que aconteceu no final de semana passado aqui em Três Lagoas. A PTL entregou uma tonelada e meia de alimentos ao Hospital Auxiliadora que foram arrecadados no 11º Torneio de Pesca Esportiva. Uma parceria que gerou frutos e que vem dando resultados. Foram entregues na tarde desta quarta-feira os alimentos arrecadados na 11ª edição do Torneio de Pesca realizado pela Associação de Pesca de Três Lagoas. Segundo o presidente da PTL, Júlio Roberto, a proposta maior do evento era, além de fomentar o desenvolvimento econômico do município, que a população pudesse colaborar com a doação de um quilo de alimento para ser revertido ao Hospital Auxiliadora. E segundo ele, o objetivo deste ano foi atingido. A PTL sempre faz as parcerias para, de alguma forma, poder ajudar as entidades locais, a população. E essa foi uma das formas que a gente encontrou de fazer isso, arrecadando os alimentos das pessoas que vão ao evento e entregando ao hospital. Em três dias de evento, foram arrecadados mais de uma tonelada e meia de alimentos. Uma parceria que já dura seis anos e que vem dando bons frutos, tanto para a associação quanto para o Hospital Auxiliadora. De acordo com Daniela Mecaro, gerente de qualidade e captação de recursos, apesar do hospital ter uma boa estrutura para realizar os atendimentos na região, é uma unidade filantrópica. E segundo ela, ações como esta auxiliam para que o hospital continue de portas abertas. O Hospital Auxiliadora é uma entidade filantrópica, né? Que vem atendendo ao SUS aqui na cidade. Esse mês de maio faz 103 anos o Hospital Auxiliadora, comemorando, né? E é o principal hospital aqui da região. Então, é o hospital mais tecnológico, o hospital que tem os seus processos melhores para o atendimento da população. No entanto, é filantrópico. Então, é necessário que se façam ações dessa, como a PTL, que ao longo desses seis últimos anos, em todos os eventos, representativamente falando, foi muito bom para o hospital. Então, a cada momento que um munícipe ou uma pessoa que vai participar do show traz um alimento e doa para o hospital, é um sinal de amor com o hospital, né? O principal hospital que atende aqui toda a região. A gerente de qualidade conta que o hospital tem outras modalidades de capitalização de recursos, como projetos de emendas parlamentares, propostas de parceria para empresas e várias instituições. O hospital vem trabalhando dessa maneira em várias frentes. Então, nós levamos projetos para indicação de emendas parlamentares. Então, a gente apresenta projetos para o Poder Judiciário, empresas aqui da região, Rotary Club de Três Lagoas, Lions. Então, toda a comunidade aqui da região faz parte dessa transformação do hospital. Ao longo desses últimos cinco anos, o hospital mudou bastante. Então, até convido, quem não conheceu o hospital agora, nesses últimos cinco anos, é muito importante que conheça, porque é o hospital auxiliador e que eu digo sempre, quando eu cheguei aqui na cidade, há seis, sete anos atrás, a gente dizia na rua, né? Se você precisar de hospital, você vai aonde? Ah, eu vou no hospital. Qual hospital? A auxiliadora. Então, a auxiliadora é sinônimo de hospital aqui na região, né? O décimo primeiro torneio de pesca é um dos maiores eventos de água doce do Brasil e reuniu mais de 15 mil pessoas este ano, entre os dias 28 e 30 de abril, às margens do Rio Sucuriú, no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox. O evento também aqueceu a economia local e, segundo os organizadores, foram injetados mais de três milhões no setor horteleiro, de turismo e também de comércio. Obrigado.